Eu quero as duas mãos pra cima Vou fazer uma fotografia de vocês aí agora Levantem as mãos, batam palmas, unir Valeu menino Vista sua saia derrotada Com a blusa decotada Aqui lá vem a batucada Levanta a poeira Valeu menino Eu quero fazer muita guada Vem a noite, lua, nada, bota, lenda, fogueira Hoje eu vou te queixar Queixar Lua Eu vou só pra te ver Lua Pálculos das estrelas Queixar Só quero te ver Deixe o meu amor te penetrar Deixe o meu amor te penetrar Desse jeito é que eu vou te amar Desse jeito é que eu vou te amar Desse jeito é que eu vou te amar Eu sabia que você vinha Eu sabia que você vinha Amor Amor Pra me buscar Amor Pra namorar Amor Pra me buscar Pra namorar Pra namorar Amor Pra me buscar Vista, soltado, rodado, copos, decontado, clavinho, faz o cara levantar a poeira Fiqueira, eu quero fazer o traseiro, olha bem noite, o arado, faz o tempo da fogueira Hoje eu vou te queixar, queixar Lua, eu vou só pra te ver Eieieieia, lua, palco, luz nas estrelas, queixa fora Deixa minha mão te penetrar, deixa minha mão te penetrar Deixa ainda que eu vou te amar, deixa ainda que eu vou te amar Sabia que você vinha, sabia que você vinha, amor, pra me buscar Pra namorar, pra namorar Amor, pra me buscar Alô, Zé Antônio, abraço, irmão Amor, pra me buscar Marina, adorei Obrigado, viu? Ei, meu cachoei Sou o Faraó, trazer minha mão Sou o Faraó, passei pelo sol Sou o Faraó, o rei da fria Sou o Faraó e um beijo em terra, Bahia, vai! Saí das catatumbas, nunca fui na escuridão Saí das catatumbas, duas tumbas, carrego sempre na mão Eu tenho terra de friseiro Sei das cenas de abajão E do louco de camelo, joga a mão, aê! Sou o Faraó, trazer minha mão Sou o Faraó, passei pelo sol Sou o Faraó, o rei da fria Sou o Faraó e um eixo em terra, Bahia Vila Velho B! Santo Eduardo Vou estar lá com você Vou te mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem da Bahia, menina do Red Square Grandial Onde o cacique é o rei do carnaval Eu vou te mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem da Bahia, menina do Red Square Grandial Onde o cacique é o rei do carnaval Eu vou te mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem da Bahia, menina do Red Square Grandial Onde o cacique é o rei do carnaval Olha só! Segura a minha percussão Ateção eta rei Vocês tão afim de dar um mergulho? Quem tá afim de dar um mergulho, levanta as duas mãos que eu quero ver Segura o trio pra mim aí, por favor Eu vou pedir a minha pipoca aí, que é a mais educada do Brasil Pra abrir um pouquinho, que a galera vai levantar a corda E o bloco agarrar e vai dar um mergulho Eu vou perguntar Bebeu água? Tá com sede? Quando eu disser, olha a água mineral, vai todo mundo do agarreio Lá na água dá um mergulho Tô filmando isso aqui, hein? Quero isso no DVD Cuidado com o pessoal que tá com a cadeira aqui na frente, ó Tira um pouquinho só, querida, pra mim, por favor Obrigado, viu? Tirei tua paz aí, né? É só pra gente filmar, valeu? Bebeu água? Tá com sede? Vai pra água? Olha, 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 água mineral Água mineral, água mineral Água mineral no pandeal Você vai ficar legal Tirei, tirei, tirei Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 olha Água mineral, água mineral Água mineral no pandeal Você vai ficar legal Tirei, tirei, tirei Ó, pode permanecer na água que a gente vai fazer uma onda aí dentro Segura aí Segura aí Quero mais gente lá do agarrê, hein? Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 olha Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral no pandeal Você vai ficar legal Tirei, tirei, tirei Agora quero todo mundo aí abraçado Vamos fazer uma grande corrente Abraçados aí Não é uma roda, é uma corrente Vambora? Balança a minha percussão Atenção Atenção galera do agarrê Vamos botar De um lado pro outro Primeiro pra direita Depois pra esquerda, valeu? Primeiro pra direita Todo mundo pro lado de lá Todo mundo pro lado de cá Todo mundo pro lado de lá Todo mundo pro lado de cá Todo mundo pro lado de lá Todo mundo pro lado de cá Todo mundo pro lado de lá Agora vamos dar as mãos Vamos dar as mãos e fazer uma grande roda Vamos fazer uma grande roda Vai Todo mundo de mãos dadas Uma roda só Uma roda só, valeu? Vambora? Atirei o pau no gatoto, mas o gatoto não morreu, reu, reu Dona Xicaca duvidou, cê, cê, do berrou, do berrou que o gato deu Agora na hora do miau você vai mergulhar, vambora? Atirei o pau no gatoto, mas o gatoto não morreu, reu, reu Dona Xicaca duvidou, cê, cê, do berrou, do berrou que o gato deu Bota a camiseta na mão, bota o abadá na mão Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar Vá! Ah, eu tô maluco! Ah, eu tô maluco! Ah! Vamos rodar, vamos rodar pra corda, minha galera bonita! Bota o abadá, bota o abadá pra não confundir, valeu? Todo mundo de abadá Essa é a minha galera do caribe, do caramba, do... Caramba! Beleza! Todo mundo aqui dentro de novo, mas bota o abadá Vambora, Francisco, obrigado, meu velho Dá o acorde pra mim, mazão Alô, Marabá! Vou te mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem da Bahia, menina, galera, cê... É andeal, onde o cacique é o rei do carnaval Eu vou te mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem da Bahia, menina, galera, cê... É andeal, onde o cacique é o rei do carnaval Vou te mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem da Bahia, menina do meu square Grande alto, onde o cacique é o rei do carnaval Eu vou te mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem da Bahia, menina do meu square Grande alto, onde o cacique é o rei do carnaval Balança a percussão, bora minha galera no Rio E aí